Tchau! Obrigado! Tá vindo aí, rapaziada? Ó, você vai ter que ir de cagar. Que? Tá aberto. Salve, galera. Firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez a gente tá começando mais um carro vlog pesadão. Tamo de polo. Tá um pouquinho à noite, mano. E a gente vai gravar mais um carro vlog aí. A gente tá indo buscar a minha irmã lá no trampo, mano. A gente vai de poleira. Vamos dar umas aceleradas com ela. Vamos ver a reação dela, né, velho? Então acompanha o vídeo, rapaziada. Vamos deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo rumo a 10 mil inscritos. A gente vai bater, se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. E bora lá, mano. Olha o barulhão do monstro. Olha o barulhão do monstro. Já vamos deixando seu like aí, rapaziada. Tamo indo lá buscar minha irmã. A gente vai dar umas aceleradas, mano. E vamos ver a reação dela, né, velho? Vai tá do lado aqui. Então é isso aí. Deixa seu like. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilhe. Tá um pouquinho longe do trampo dela. Então, rapaziada, a gente já, a hora que chegar lá, vai ligar a câmera de novo. A gente já volta aí, demorou? Então é isso aí. Tamo junto. E já já a gente volta, rapaziada. Sabe, rapaziada? Tamo quase perto aqui, velho. O transe tão pesado, mano. Cheio de sinal. Tamo quase perto aí. Tá horário de pico, rapaziada. Então pensa no movimento. É, rapaziada. Tamo quase perto ali. Ó o barulhão, ó. Eu acho que eu nunca gravei, assim, algum carro vlog com a minha irmã. Vai ser o primeiro, velho. Eu não quero nem saber se ela não quiser que grave ela. Mas a gente vai gravar, mano. Eu não vou nem falar que eu tô com a câmera na cabeça, filho. Deixa em, ó. Deixa em, ó. Deixa em, ó, filho. Eu vou até ficar quieto no começo, tá ligado? Pra não, pra ela não... Não imaginar, velho. Tá vindo aí, rapaziada. Tá vindo aí, rapaziada. Não vai dar nem pra acelerar aqui, mano. Bem agora, você é louco. Esse menino que ia comprar o carro, o Voyage. O César. É. Ah, agora você vai ter que esperar. O cara foi lá montar o voo, o Voyage. Ah? Foi lá montar o negócio. Não tá chegando nada. Não tá chegando nada. Você vai levar meu óculos hoje? Você não vai trabalhar. Não tá chegando nada. Não tá chegando nada. Agora tá chegando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, olha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL